Você me protege e me faz sentir a mulher mais amada de todo o universo. Você ama intensamente a palavra de Deus, tanto quanto eu, e me ensina muito com isso. Você me faz acreditar no amor. Te prometo ser fiel, dedicada, te dar todo o apoio que precisa, ser sua companheira até o fim. E não existe a menor possibilidade de não te fazer feliz, pois eu nasci pra isso. Que comece hoje, nós felizes para sempre. O que dia é, e em um ano, este ano nunca parece tão alivado. Eu não posso continuar, e eu não posso voltar, eu tenho perdido, eu estou perdendo tanto tempo. Eu não posso voltar, eu tenho perdido, eu tenho perdido, eu tenho perdido, eu tenho perdido. Uma coisa que eu quero dizer, eu tenho perdido, eu tenho perdido. Eu não consigo participar, eu tenho perdido, eu tenho perdido. Tchau 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 Tchau